Max Verstappen foi o mais rápido do primeiro dia do Grande Prêmio da Styria, mas só oficialmente. Quem fez a melhor volta no circuito de Red Bull Ring foi Lewis Hamilton, mas o tempo dele foi anulado porque ele saiu ligeiramente da pista na última curva. Sua vantagem tinha sido bem pequena, 77 milésimos de segundo, mas isso já basta para deixar dúvidas sobre quem é o favorito para pôr o position nesse sábado. Já para a corrida, não tem muito o que falar. Verstappen não foi o mais rápido na simulação de corrida, mas isso porque ele usou pneus duros e mesmo assim ficou muito perto de Hamilton, que estava com os macios. Valtteri Bottas também usou os duros e não ficou longe de Verstappen, mas a punição que ele sofreu por ter rodado na pista dos boxes vai deixá-lo fora da luta e sem condições de ajudar a Mercedes na disputa com a Red Bull. É disso que nós vamos falar nesse vídeo. Eu volto daqui a pouquinho. A Red Bull se mostrou mais rápida do que a Mercedes no primeiro treino, quando Verstappen marcou um minuto, cinco segundos, novecentos e dez milésimos, pouco mais de quatro décimos mais rápido do que Hamilton. Nessa sessão, a surpresa foi o segundo tempo da Alfa Tauri de Pierre Gasly, quase dois décimos mais rápido do que Hamilton. Pena que ele não voltou à pista na segunda sessão, porque a Honda identificou um problema e não quis correr o risco de uma quebra do motor. No segundo treino, porém, as posições se inverteram. Hamilton começou mais forte, marcou um minuto, cinco segundos, trezentos e trinta e cinco milésimos, mas a volta foi anulada porque ele passou com as quatro rodas da Zebra na saída da curva 10, onde se inicia a reta dos boxes. Ele acabou a sessão como quarto colocado. Logo depois, Verstappen virou em um minuto, cinco segundos, quatrocentos e doze, que foi oficializado como o melhor tempo do dia. Independente da decisão do diretor de prova, Hamilton foi setenta e sete milésimos mais rápido do que Verstappen, o que, em princípio, aponta na direção de uma disputa intensa na prova de classificação. Mas o próprio Hamilton não acredita muito nisso, e as medições dos textos da pista lhe dão razão. A Red Bull foi mais rápida que a Mercedes nas retas e em sete das dez curvas. Hamilton só conseguia se impor nas duas únicas curvas para a esquerda, a seis e a sete, e se igualava a Verstappen na curva nove, a penúltima. No resto, ficava para trás. A maior desvantagem foi nas retas, mesmo não sendo tanta quanto foi em Paul Ricard. Isso se deve principalmente à presença de zonas de abertura da asa em três das quatro retas. Com três zonas de DRS, todos os carros vão para a pista com asas traseiras grandes. Foi o caso também da Red Bull, que era bem mais veloz nas retas de Paul Ricard, porque estava com asas bem menores que as da Mercedes. Na entrevista, depois das duas sessões, Hamilton se mostrou preocupado com a diferença de potência. Ele disse que não queria nem ver quando os motores Honda usarem os mapas mais agressivos, que não são utilizados nas sextas-feiras. Pelo que se viu na França, ele tem razão, mas não se pode esquecer que os motores Mercedes também não usaram seus mapas mais agressivos. E mesmo que a melhor volta de Hamilton tenha sido anulada, ela foi mais rápida do que a de Verstappen. Hamilton, de fato, tem pelo menos um motivo para se preocupar. A ausência de seu companheiro Bottas dos três primeiros lugares do grid. Punido com a perda de três posições por ter rodado na pista dos box, Bottas só pode sonhar com o quarto lugar. Assim mesmo se fizer a pole position, o que é muito pouco provável pelo que se viu nesse primeiro dia. A rodada aconteceu porque ele estava ensaiando uma saída dos box em segunda marcha, uma tentativa de evitar que as rodas traseiras patilhem muito depois da troca de pneus durante a corrida. Não deu certo. O carro derrapou, a traseira saiu para a esquerda e fez um pêndulo para a direita quando Bottas tentou corrigir. Descontrolada, a Mercedes 77 entrou pela área de troca de pneus da McLaren, que, por sorte, não tinha nenhum de seus mecânicos por ali. Os comissários esportivos consideraram a manobra perigosa e agora a corrida ficou complicada para o Bottas e para o Hamilton, que vai ter de lutar sozinho contra Verstappen e seu companheiro Sérgio Pérez. A única esperança da Mercedes é que Pérez não se classifique muito bem, o que não seria surpresa. A força de Pérez está muito mais nas corridas, com seu excelente gerenciamento de pneus do que nos qualifazes. Como mostram seus resultados nesta sexta-feira, ele foi o décimo terceiro no primeiro treino e nono no segundo. É muito pouco. O que pode complicar a vida de Bottas e até de Pérez é o bom desempenho de Gasly e de Daniel Ricciardo, que ficaram em segundo na primeira e nas segundas sessões. O segundo lugar de Ricciardo foi favorecido pela anulação da volta de Hamilton, mas se não fosse por isso, ele ainda seria o terceiro colocado, só que a quase 4 décimos de segundo dos líderes. Outro fator que pode complicar a vida de Bottas é que ele não usou pneu médio em nenhum momento. Ele pode usar no terceiro treino, no sábado de manhã, mas vai ter apenas uma hora para testar um jogo em condição de classificação e outro jogo em simulação de corrida. Isso porque a diferença de tempo de volta entre os médios e os macios é pequena, apenas meio segundo, o que dificulta a escolha de que tipo de pneu usar no Q2. Lembremos que os pilotos que passarem para o Q3 vão ter de largar com os mesmos pneus usados no Q2. É o que dita a regra. Bottas vai precisar fazer um qualifier perfeito para compensar a perda dos três lugares. Além de Gasly e Ricciardo, ele tem de ficar de olho nos dois Alpines e no outro McLaren, de lã do Norris. Esteban Ocon foi o terceiro no segundo treino e Alonso foi o quinto, enquanto Norris, com o outro McLaren, foi o sétimo. Nas simulações de corrida, o mais rápido foi Hamilton, mas foi uma vantagem ilusória. A média dele foi apenas 139 milésimos de segundo melhor do que a de Verstappen, mas ele fez a simulação com pneus macios e deu apenas oito voltas. Diante desses resultados, a Mercedes tem uma escolha difícil pela frente, já que a média de Hamilton, com pneus macios, foi apenas 180 milésimos de segundo melhor do que a de Bottas, que estava com pneus duros. Quem também não mostrou muita velocidade nessa sexta-feira foi a Ferrari, que passou o dia testando soluções para seu costumeiro maltrato dos pneus dianteiros. Na primeira sessão, Charles Leclerc foi o décimo e Carlos Sainz o décimo primeiro. Na segunda, Sainz continuou em décimo primeiro e Leclerc caiu para décimo terceiro, bem atrás da McLaren, com quem a Ferrari disputa a terceira posição no campeonato de construtores. Eu vou abrir aqui um parêntese para falar da primeira etapa da W Series, que vai ser disputada nesse sábado, depois da classificação da Fórmula 1. A catarinense Bruna Tomazelli, representante do Brasil, foi a décima primeira no Qualify e a terceira melhor estreante. O grande problema das novatas é que a categoria só tem meia hora de trem nos livres e meia hora de Qualify. É muito pouco tempo de pista para quem está chegando agora. Bruna falou que não quis correr riscos, tratou de dar o maior número possível de voltas para conhecer melhor o carro e a pista, e que ainda tem um pouco de tempo para tirar. A melhor estreante foi a espanhola Belen Garcia, que tem a vantagem de ter corrido nesse ano na Fórmula Regional, categoria que usa o mesmo carro e o mesmo motor da W Series. Belen foi a terceira colocada no Qualify. Já a segunda estreante, a norueguesa Ayla Agrin, ficou em uma posição apenas à frente da Bruna, e a diferença entre elas foi de apenas 58 milésimos de segundo. Vamos ver como vai ser a corrida, que por sinal vai ser transmitida pelo Sport TV3. Eu fico por aqui, lembrando a vocês que o Bolão do Lito fica aberto até o início do Qualify. É só acessar meu site, www.litrocavalcante.com.br, e deixar lá quem você acredita que vai fazer a pole position, quem vão ser os três primeiros colocados na corrida, e quem vai fazer a melhor volta. Eu volto às nove e meia desse sábado na live da prova de classificação. Espero vocês lá. Vou deixar o link aqui embaixo, na descrição desse vídeo. Muito obrigado por assistirem, e um grande abraço para todos. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto